Agora eu vou ligar pra polícia Agora eu ligo Você acabou de roubar o meu coração Você prefere dois reais ou um presente misterioso? Dois reais Brincando, vou querer um presente misterioso Ah sim, então é eu mesmo Um presente misterioso E quando é que o presente chega aqui? Ah, é tipo Manaus é bem longe Tipo, mas eu posso Tipo, de avião O que? E como é que tu sabe que eu sou daqui? Porque Manaus é bem longe Ah, não Você já assistiu aquele filme do Relâmpago McQueen? Daquele dos carros lá? Então, tipo, quando o Tourette Ele pega a Cypher Tipo, ela pulou do avião assim Aí Lá naquele espaço em que A Capitã Marvel Chega se arrebentando naquela nave do Thanos Tá ligado? Foi tipo assim Aí aconteceu lá O negócio Eu nem falei de onde eu era Não, então Eu te expliquei Você já assistiu o Smilinguido?